São 11 horas e 41 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade, você que tem do outro lado acompanhando o programa, a gente estava agora aqui conversando no intervalo sobre esse trabalho todo que é feito lá no Senado Federal e o senador Eduardo Braga estava me dizendo agora sobre um recurso que conseguiu aprovação para a gente construir creche inclusive, que está na previsão de gasto desse recurso também. Como é que foi aí esse recurso, como é que já está tudo aprovado, está tudo autorizado, já vai chegar, vai chegar quando esse dinheiro? Não, está aprovado, já aprovou no Senado, agora é apenas a tramitação final dos recursos, são 52 milhões de dólares para a Prefeitura de Manaus, nós aprovamos isso em tempo recorde, em 24 horas nós aprovamos isso no Senado da República. Esse dinheiro vai ser importante para que a Prefeitura possa construir escolas e desalugar algumas escolas que não tinham a menor condição de ensino para os nossos alunos e ao mesmo tempo vai permitir que a Prefeitura aumente o número de vagas no ensino fundamental da ordem de 6.500 vagas e no ensino infantil da ordem de 1.200 vagas em creche. Portanto, é um financiamento importante para o município de Manaus, porque vai ajudar a educação no momento que eu reputo muito grave, eu dizia ainda há pouco que o Amazonas está na UTI. E na UTI não só da saúde, a segurança pública é um problema muito sério e a forma mais inteligente de combater a falta de segurança pública é através da educação. Portanto, arrumar dinheiro para que a Prefeitura possa investir mais e melhor na educação é também arrumar dinheiro para dizer não às drogas, para dizer não à violência, para dizer não à FDN, para dizer não às organizações criminosas e para dizer sim também à polícia. Porque a polícia precisa de apoio e para a polícia ter apoio, ela precisa de investimentos também em qualificação, em educação, em condições de trabalho, para que os policiais possam exercer de forma correta o seu trabalho. É aquela história, eu sempre converso aqui com o pessoal que está em casa, eu sempre digo, fora da educação não existe salvação. Quando a gente vê aí esses adolescentes todos cometendo atos infracionais, e no jargão popular a gente diz cometendo crime, mas o adolescente não comete crime, ele comete ato infracional, que é a referência no crime, né? E a gente sempre diz isso, eles tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos, é muito fácil para quem estudou desde cedo na escola, nunca faltou que o pai estava ali, podia levar de carro, o pai era consciente, a mãe era consciente. E pegar uma criança dessa, que hoje é um adolescente infrator, que não pôde ir para a escola, que a mãe não levou na escola e o pai não levou na escola porque estava usando droga em casa, e essa pessoa não teve as oportunidades, não pôde sonhar em ter um futuro. Então é muito fácil para a gente dizer, não, ele teve este chance, ele teve várias chances na vida, ele é bandido hoje, é criminoso hoje, porque quer. Não é assim não. Então eu penso que é assim que a gente começa a construir uma sociedade. Eu assino embaixo do que você falou e queria apenas fazer uma observação. A oportunidade, ela é fundamental e é preciso também que haja política para não deixar impune os crimes hediondos. Veja, um jovem, porque tem 17 anos, 11 meses e 29 dias, não pode se sentir impune para praticar um estupro, um assassinato ou um assalto ou um homicídio. Simplesmente porque ele é menor de idade. Ainda é menor de idade. Portanto, o que nós precisamos, de um lado, é o que você falou e eu assino embaixo, educação, qualificação, atenção, investir no nosso filho. De outro lado, nós precisamos ter um aparato que possa recuperar, que possa dar efetivamente a punição necessária de recuperação de uma sociedade. Eu ouvi, não sei se você ouviu, eu ouvi um dos brasileiros que eu mais admiro e que eu já li pelo menos dois livros dele, o Drauzio Varela, falar uma coisa que me deixou muito triste recentemente. No programa de um outro canal de televisão, de entrevista, o Drauzio Varela disse o seguinte, que para o preso não existia nada melhor do que a cadeia pública ser dominada por uma facção criminosa. E aí o Bial perguntou, mas por que? Porque a partir daí tem regra dentro do presídio e ninguém mais é assassinato, ninguém mais é desrespeitado pela sua opção sexual, ninguém mais é desrespeitado pela sua opção religiosa, porque a organização criminosa botou ordem no presídio. Pelo amor de Deus, isso é a falência do Estado, isto é o reconhecimento de que o Estado faliu, de que o Estado perdeu o controle. Por isso eu digo, o Amazonas na UTI é isso, é você ver o sistema prisional ser entregue a uma facção criminosa que vai julgar e vai dizer se você vive ou se você morre. Vai julgar se você vai ser soldado dele ou se você vai ser um trabalhador que vai ter chance de sair do presídio e reconstruir a sua vida dentro das leis da sociedade, para você poder ter uma vida feliz. Portanto, eu quero aqui fazer um apelo ao povo do Amazonas. Nós vamos, proximamente, entrar em processo eleitoral, porque finalmente a justiça eleitoral brasileira fez justiça e anulou uma eleição que foi roubada. Vamos dar uma chance a nós mesmos de tirar o Amazonas desta UTI e tirar o Amazonas desta armadilha que nós entramos e reconstruir o Amazonas. Com experiência, com união, fazendo com que bons projetos sejam implantados, que a educação possa ser reestabelecida, que se possa trabalhar Estado e prefeituras, seja da capital, seja do interior, em favor do povo. E que o povo possa voltar a viver momentos que nós já vivemos no Amazonas. Não foi sempre do jeito que está. Já houve momentos muito melhores e eu tenho muito orgulho de ter participado disso. É claro que eu não sou perfeito. Eu já disse a você, Márcio, uma vez, eu cometi meus erros, eu errei e já pedi desculpas e o povo já me deu lições várias vezes. E eu, aos 56 anos, quase 57 anos de idade, que eu não escondo a minha idade, reconheço que hoje eu não tenho talvez a força física que eu tinha aos 42 anos de idade. Mas eu tenho hoje muito mais maturidade, tenho muito mais conhecimento, tenho muito mais articulação política, conheço muito melhor os caminhos de Brasília e acho que somos capazes de fazer uma grande aliança pelo Amazonas para tirar o Amazonas da UTI. Vamos falar sobre as reformas? Vamos. Reforma trabalhista e reforma previdenciária. Eu vou logo entrar com os dois pés, quero avisar, que eu quero logo saber como é que vai ser, por que está sendo tratado o agricultor de uma forma em que ele também vai ser obrigado a contribuir, vai demorar esse tempo todo para poder se aposentar e qual é o seu posicionamento diante disso. Pronto, entrei com os dois pés. Então eu vou te responder, não com dois pés, vou te responder te dizendo o seguinte, concordo com você, não é justo que o pescador que passa seis meses do ano sem poder pescar porque está no defeso, contribua não por 25 anos, mas por 50 anos, porque se ele seis meses não trabalha, ele dobra o tempo de contribuição. Então isso está errado, eu não votarei a favor disso. Segunda coisa que está errada, eu não posso pegar o agricultor de subsistência, aquele que planta mandioca para produzir farinha, que planta um açaí, que planta uma graviola, que planta uma goiaba, um pouco de cana de açúcar, etc., para fazer agricultura de subsistência e vá fazer com que esse homem contribua para a previdência da mesma forma que os produtores de soja, de milho, de algodão, que estão bilionários nesse país... Exportam como água, como se fosse, estão vendendo água para o deserto. Não, exportam com isenção de impostos, eles exportam com isenção de impostos, então este agricultor tem que ser tratado de uma forma diferente. Eu que eu defendo, portanto, agricultura familiar, agricultura de subsistência, pesca artesanal, não é a indústria do pescado, é a pesca artesanal, esses precisam ser protegidos na reforma da previdência. E protegidos de que forma? Quem é grande e ganha muito dinheiro no agronegócio tem que pagar 0,2% do que fatura para a formação de um fundo para garantir a aposentadoria do fundo rural desses homens e mulheres que protegem o Brasil e o patrimônio da biodiversidade brasileira no interior da Amazônia, no interior do Nordeste, no interior do Centro-Oeste e nos grotões do Brasil. Então, eu não apoiarei nenhuma medida que seja contra esses trabalhadores. Agora vamos falar dos outros trabalhadores, os urbanos. Ora, não é justo que eu chegue com você e lhe tribute no imposto de renda retido na fonte, no seu salário, aonde você não tem o direito sequer de discutir e ou o faça de forma unilateral e sem corrigir a tabela do imposto de renda há dois anos. Então, qual foi a proposta que nós do PMDB do Senado fizemos? Nós fizemos a seguinte proposta. Até quem ganha 5 salários mínimos... 4.685 reais. 4.685 reais. Isenção do imposto de renda. Pagaria 0 de imposto de renda. Hoje, quem ganha 4.675 reais paga 27,5% de imposto de renda na fonte. Desconta para depois restituir se for o caso. Se for o caso. Se for o caso. Então, o que nós estamos dizendo? Corrige a tabela e aumenta dois níveis de tabela de isenção. E leva até quase 4.700 reais a isenção do imposto de renda na fonte. E a partir daí, os novos níveis, você gradua a cobrança do imposto de renda. Porque ele já pula de 27,5% para cima e aí vai. Agora, o que não é justo é você ter uma pessoa jurídica... Vou dar um exemplo. O Antônio tem uma pessoa jurídica e ele é contratado para prestar serviço aqui no SBT. Só que na empresa dele, ele bota um salário para ele de 10 mil reais. E ele paga imposto de renda sobre 10 mil reais. Só que quando ele apresenta a declaração de imposto de renda dele lá no mês de abril do ano subsequente, ele teve lucro de um milhão de reais. E aí ele faz uma distribuição de dividendo para pessoa física isento de imposto de renda. De pessoa física. Paga só o imposto de renda da pessoa jurídica. Só o imposto de renda da pessoa jurídica. O que eu defendo? Que esta distribuição de dividendo seja cobrada 3%, 3% de imposto de renda. Para quê? Para compensar a isenção da tabela do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Ou seja, quem pode contribuir porque ganha mais, contribui um pouquinho mais, 3%. E quem está hoje no sufoco, endividado, com juros altos, pagando imposto de renda retido na fonte, etc., seja isento de imposto de renda. Essa é a nossa principal proposta. Equilibra um pouco mais essa balança, né? Porque você faz justiça. Justiça social. Justiça social e tributária. Porque isso é justiça tributária. Quem ganha muito tem que pagar pela PJ, porque a PJ é a pessoa jurídica. A terceirização que foi aprovada pela Câmara, que eu assinei uma nota contrária, criou a PJtização exacerbada da atividade trabalhadora. Então, você, apresentadora de televisão, em vez de ser contratada com carteira assinada, ter 13º salário, FGTS, férias, etc., você é contratada como pessoa jurídica, deixa de contribuir para o INSS, passa a ter uma série de vantagens, e em detrimento dos direitos trabalhistas que você deveria ter. Isso chama-se fragilização dos direitos trabalhistas. Agora, vamos falar do comerciário. O comerciário, às vezes, e eu vou dizer algumas coisas que eu ouvi agora, e não vou dar o nome das empresas, porque, enfim, quero respeitar as empresas. Mas eu ouvi denúncias de centrais de trabalhadores do tipo o seguinte, uma grande empresa multinacional de varejo, as mulheres são obrigadas a trabalhar com fraudão. Para ela perder tempo e ir para o banheiro. Para poder não ir ao banheiro urinar, ou fazer outras necessidades, porque cada vez que ela vai ao banheiro e volta, eles perdem tantos minutos de atendimento na fila. Então, veja, eu não posso fragilizar de tal forma a relação trabalhista a permitir que uma determinada empresa adote esse tipo de comportamento. Eu não posso também permitir que aquele trabalhador que foi contratado para ter horas de serviços intermitentes, ou seja, eu posso trabalhar hoje, amanhã eu posso não trabalhar, no dia que eu faltar eu tenha que pagar porque eu faltei. Porque, de repente, eu posso estar com pneumonia. Eu faltei porque eu estava com pneumonia. No entanto, eu vou ter que pagar porque faltei. Então, o que eu acho? Desumaniza a relação de trabalho. Tira a humanidade, você está pagando só aquele horário ali. Você tira direitos do trabalhador que nós levamos décadas para construir. Agora, por outro lado, acho que a nossa lei trabalhista, ela tem situações que são muito antigas, que já não representam a modernidade de uma sociedade moderna. Hoje, muita gente trabalha em casa, no seu computador e presta grandes serviços. Eu preciso permitir que a CLT represente essa modernização. Então, eu não sou contra a reforma da CLT. Eu sou contra os abusos que alguns grupos tentam embutir dentro de uma reforma que era de sete artigos e que, de repente, se transformou numa reforma de 129 artigos na Câmara dos Deputados. Portanto, nós queremos mudar o que está posto. Se for para votar do jeito que está posto, de novo, voto contra. Se for para dar isenção de imposto de renda para quem ganha até cinco salários mínimos. Se for para tributar os dividendos das pessoas físicas que hoje são isentas. Se for para tributar a letra de crédito agrícola que hoje é isenta de imposto de renda. Se for para tributar os juros sobre capital próprio que os bancos não pagam imposto. E os lucros dos bancos estão aí. Aí, contam com o meu voto. Se for para proteger o pescador, o agricultor, etc. E a gente encontrar uma maneira de reduzir o déficit fiscal para que nós possamos cair mais os juros e melhorar o financiamento da economia. Conta com o meu voto. Agora, não contará com o meu voto para fragilizar as relações trabalhistas, os direitos trabalhistas, fortalecer quem já é forte em detrimento de quem é fraco. Isso não contarão. E para finalizar, nestas propostas, nós estamos conversando com o governo dizendo o seguinte. É preciso que o governo entenda que o microcrédito precisa ser fortemente ampliado. Olha, eu fui ministro do governo Dilma. O governo Dilma, como todo governo, teve acertos e teve erros. Fui governador do Estado quando o Lula foi presidente da República. Do mesmo jeito, o governo Lula teve acertos e teve erros. Nós, aqui no Amazonas, prorrogamos a nossa Zona Franca até 2073. Nós temos gasoduto, nós temos linha de transmissão, nós temos uma série de coisas que nós conquistamos nesse período. Mas também tivemos problemas. Não fizemos a BR-319. Muitos dos nossos portos do interior ainda não funcionam como deveriam funcionar. Mas uma coisa eu posso lhe dizer. Não dá para financiar jatinho particular com dinheiro do BNDES, com 3,5% de juros ao ano, e não financiar a ampliação da padaria lá da Japinlândia, que vai gerar 10 empregos direto na veia para quem precisa de emprego. Então, o que nós estamos propondo? Que a gente crie uma linha de crédito no BNDES, no Banco do Brasil, no BASA, na Caixa Econômica Federal, no Bradesco, no Itaú e no Santander, para microcrédito no Brasil. E esta linha de crédito tenha como taxa de juros 3,5% de juros ao ano. Para gerar milhares de empregos num país que está com 14 milhões de desempregados. Numa cidade como a cidade de Manaus, que tem hoje o maior nível de desemprego entre os jovens no Brasil. Portanto, nós temos propostas. E pessoas que estão querendo empreender e não têm dinheiro para empreender, têm boas ideias para poder melhorar a vida e não têm, e já têm o seu empreendimento e estão precisando dessa injeção de capital para poder manter o empreendimento com novas ideias, com adaptações, e não conseguem. Então, tudo isso realmente traria uma ótima oportunidade para essas pessoas. É uma linha de crédito de micro e pequenas empresas. Então, a minha opinião sobre a reforma é que a reforma precisa ser feita, mas precisa ser feita do jeito certo. Do jeito errado, eu voto contra. Do jeito certo, eu voto a favor. Doze horas e dois minutos, uma boa tarde para você que está acompanhando o programa da comunidade. No dia 6 de agosto, teremos eleições suplementares. O senhor, candidato? Quero dizer o seguinte, e quero olhar para você que está me assistindo. Se for da vontade de Deus, em primeiro lugar, se for da vontade do povo do Amazonas, se for da vontade do conjunto de partidos políticos que possam formar uma aliança, eu não terei medo nem receio e não fugirei à luta. Serei candidato. Até para poder, olho no olho, discutir sobre todos os problemas que nós discutimos hoje aqui e outros como problemas como o Lava Jato. Eu tenho uma história de vida, Márcia. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos de idade. Eu, ao longo da minha vida, me orgulho muito de tudo que construí, de tudo que fiz. E acho que esta eleição é uma oportunidade para que você, os meus adversários e o povo, principalmente o povo, a quem eu devo tudo, eu possa discutir de cabeça erguida, olho no olho, questões de denúncias de pessoas que cometeram crimes, eles cometeram crimes, e que para fugirem da cadeia tentam imputar mentiras sem nenhuma prova sobre pessoas de bem. E eu quero, com coragem, ao contrário de muitos que querem se esconder e não querem disputar, eu quero disputar. E quero disputar para ajudar o Amazonas, para tirar o Amazonas da UTI, e ao mesmo tempo para mostrar a minha vida a muitos que não conhecem. Porque quando eu tinha 50, aliás, quando eu tinha 20 anos de idade, tinha gente que tinha 10 anos. Hoje eu tenho 57, portanto, 37 anos depois, essas pessoas têm 47 anos de idade. Elas conhecem a minha vida. Mas tem gente que tem 16 anos de idade, 17, 18, ele não conhece a minha história. Ele não conhece Braga e Companhia, ele não conhece Braga Veículos, ele não conhece Parintins Veículos, Parintins Automóveis, Parintins Participações, empresas que geraram milhares de empregos nessa cidade, pagamos nossos impostos, e que há 70 anos ajuda o desenvolvimento do meu Estado. É com essa verdade e, ao mesmo tempo, muita humildade, que eu gostaria de poder me colocar. Se for da vontade de Deus, se for da vontade do povo, e da aliança de partidos em torno da nossa candidatura, nós não fugiremos à luta e enfrentaremos essa eleição para ajudar o Amazonas a sair da UTI. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer, minha gente? 3307-3951 e 3307-3952, são os nossos telefones para contato, são 12 horas e 2 minutos. Senador Eduardo Braga, a gente já sabe aqui, não tem nada oficializado ainda, mas o senhor ainda já está meio que conversando sobre toda essa situação. A gente soube que o senhor recebeu alguns prefeitos do nosso interior, já numa manifestação, então, está conversando. Nós estamos conversando. Nós só vamos poder definir candidaturas na nossa convenção. E a nossa convenção será no dia 16 de junho. Eu tenho ouvido grandes... Eu tenho conversado com todos. E digo, viu, Márcia, eu tenho conversado com aliados, partidários, não aliados, pessoas que estiveram ao meu lado ao longo da vida pública, pessoas que não estiveram ao meu lado, e eu tenho ouvido uma frase. O Amazonas precisa de ajuda. O Amazonas está na UTI. E todos nós que devemos a esse Estado, tudo o que temos, você, eu, todos, está na hora de nós deixarmos de lado as vaidades, deixarmos de lado o orgulho bobo, nos darmos as mãos para ajudar a salvar o nosso povo. O nosso povo está desesperado, o interior está abandonado. O governo, lamentavelmente, abandonou, o governo do Estado abandonou o interior do Amazonas. E nós sabemos o tamanho do desafio. Mas cremos em Deus, e com muito trabalho e com a ajuda de muitos, eu acredito que a gente pode melhorar e muito a vida do povo do Amazonas. Muito obrigada por mais essa visita aqui no nosso programa da comunidade. É sempre muito, 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 muito bom falar com você e esclarecer ao seu telespectador. E fica aqui o convite para que você passe um dia no Senado da República acompanhando os trabalhos da Comissão de Infraestrutura que eu presido, da Comissão de Assuntos Econômicos e da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante do Senado, bem como o plenário do Senado, para que o teu telespectador e as comunidades que te assistem possam entender como funciona o poder legislativo. A mais alta casa do poder legislativo brasileiro. Então é porque a gente estava conversando isso aqui no intervalo, como eu tenho curiosidade, sim, eu estive em Brasília na semana passada, olhava aquilo ali com deslumbre, porque a gente tem que sentir o que é o poder, ver o que é o poder na nossa vida e principalmente entender que as pessoas que vivem num Estado democrático de direito organizado, que nós somos um Estado organizado, vive desse jeito, precisa entender o que é esse poder. Muito obrigada, senador. Você que está aí do outro lado, muito obrigada também pela audiência, são 12 horas e 8 minutos, a gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí, não.